Música Havendo o quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 20 de junho de 2011. Solicito ao vereador primeiro secretário, Hernani Mello, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Partido dos Trabalhadores PT, Jaime José Basso, Lucas Roberto Farina, Sérgio Alves Bento, Partido Progressista PP, José Rodolfo Mantovani, Marcelo de Moliner, Partido da República PR, César Augusto Caldarte, Partido Trabalhista Brasileiro PTB, Carlinhos Magrão, Partido Democrático Trabalhista PDT, Hernani Mello, Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, José da Cruz, Partido Popular Socialista, PPS, Vânia Isabel Esmanhoto Miola. Ok, presidente. Obrigado, vereador. Coloca em discussão as atas da sessão plenária ordinária de 13 de junho de 2011 e a ata da sessão solene de 9 de junho de 2011. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Recebido o ofício do presidente do CREA, agradecendo os votos de congratulações aos 77 anos da entidade de autoria do vereador Marcelo de Moliner. Recebido o ofício do senhor presidente da Câmara dos Deputados, acusando o recebimento da moção 004-2011, de autoria da vereadora Vânia Miola. Recebido o ofício do secretário municipal de meio ambiente, em resposta aos pedidos de providências 055 e 088-2011, de autoria dos respectivos vereadores César Caldarte e Carlinhos Magrão. Recebido o ofício do secretário municipal de saúde, solicitando a cedência do plenarinho no dia 21 de junho de 2011, às 14 horas, para a realização de audiência pública, para a apresentação do relatório de gestão, primeiro trimestre de 2011, da Secretaria Municipal de Saúde. Recebido o ofício do deputado federal Alceu Moreira, encaminhando informativos sobre a aprovação do novo Código Florestal pela Câmara dos Deputados. Erechim, 16 de junho de 2011. Amigo colaborador, ao fim dar a 14ª edição do Rally Internacional de Erechim, queremos dizer que somos muito gratos pela sua participação. O Rally Internacional de Erechim, pelo seu próprio nome, já diz que é da cidade de Erechim. Somos todos nós que fizemos e realizamos este evento. Somos um clube que dá um empurrão para começar. É você que ajuda no direcionamento que vamos tomar. A comunidade de Erechim que demonstra, com suas atitudes, que aqui é realmente a capital da amizade e do Rally. Então, amigo, em nome do Erechim Auto Esporte Clube, em nome de toda esta comunidade de Erechim, queremos lhe desejar mais sucesso, ainda e dizer que contamos com você para 2012. Queremos já deixar nosso desejo de renovar esta parceria, que foi vitoriosa neste ano para o próximo, ou melhor, para os próximos anos. Muito, mas muito obrigado do fundo do nosso coração e de todos os mais de mil voluntários que estavam por trás desse grande espetáculo de automobilismo. Roland Bernard Koller, presidente da entidade, Cláudio Palhosa, coordenador do Rally. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito aos presentes para que prestemos um minuto de silêncio. Empezar pelo falecimento do senhor Jean Felipe da Silva, do senhor Paulo de Oliveira, do senhor Assis Brasil, a pedido do vereador José da Cruz, e da senhora Irene Fajon, a pedido do vereador César Augusto Caldarte. O pedido do menino de pesar do Paulo Oliveira, vereador Serginho, subscreve, juntamente com o vereador José da Cruz. Obrigado. 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 Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do pedido de urgência urgentíssima. Senhor presidente, os vereadores abaixo, subscritos, amparados na lei orgânica em seu artigo 49A e no regimento interno, especialmente no artigo 147, vem solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima do projeto de lei executivo 103-2011 e sua apreciação na sessão plenária ordinária de 20 de junho de 2011, tendo em vista a necessidade de aplicação imediata do mesmo. Sala das Sessões, 20 de junho de 2011. Segue a assinatura do 1, 2, 3, 7, 7 assinaturas. O número é suficiente, presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do projeto de lei nº 85-2011. Autoriza o Poder Executivo a receber, através de doação, com encargos, parte do lote nº 37 da linha 0, sessão Paial Grande, de propriedade de Hermes Rodolfo Capra e outros. Artigo 1º. Em conformidade com o disposto no artigo 10º do artigo 14 da lei orgânica municipal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber, através de doação, com encargos, a área a seguir descrita. 1. Parte do lote rural nº 37 da linha 0, sessão Paial Grande, neste município de Erechim, com área de 15.829 metros e 74 decímetros quadrados, confrontando ao norte com a extensão de 190 metros e 34 metros com a chácara nº 13A, de propriedade de Pedro Henrique Scherer, na extensão de 12 metros com a rua Geraldo Rufino Pinheiro, na extensão de 255,45 metros, com o CAIC, de propriedade da Prefeitura Municipal de Erechim, na extensão de 14 metros com a rua São Martinho, na extensão de 492,80 metros, com a quadra 10 da Vila Progresso, de propriedade do Banco Nacional da Habitação, ao sul, na extensão de 238,02 metros, na extensão de 164,23 metros, com parte do lote rural nº 37A, a ser desmembrado na extensão de 85,78 metros, 23,46 metros, 496,49 metros, com parte do lote rural nº 37, remanescente de propriedade de Cláudio Luiz Capra e Hermes Rodolfo Capra, a leste, na extensão de 15 metros, com a parte do lote rural nº 39, de propriedade de Cláudio Luiz Capra e Hermes Rodolfo Capra, e ao oeste, na extensão de 15 metros, com a rua existente, sendo área devidamente matriculada sobre o nº 28.217, no cartório de registro de imóveis. Artigo 2º. A doação da área descrita no artigo 1º está condicionada à manutenção do sistema viário, através de alargamento, pavimentação e manutenção da rua existente, com o fim, princípio de manter o escoamento do trânsito. Artigo 3º. Os encargos referentes à realização de toda a infraestrutura necessária à manutenção e benfeitorias no sistema viário, compreendendo também a adequação da iluminação e melhoramento a fins, são de responsabilidade do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. As despesas decorrentes do presente projeto de lei correrão à conta dos recursos orçamentais da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação, órgão-unidade 1202, projeto-atividades, elemento de despesas, obras e instalações. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 16 de maio de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Parecer Técnico, Comissão de Justiça e Redação. Parecer Constitucional. Após análise do presente projeto de lei, opinamos pela constitucionalidade do mesmo por estar amparado nos preceitos constitucionais e enquadrado na legislação vigente. Sérgio Alves Bento, Vereador Relator. Parecer Técnico, Comissão de Desenvolvimento Social. Parecer Favorável. Após análise do presente projeto de lei, opinamos favoravelmente ao mesmo, tendo em vista o cunho social do projeto visando executar obras de melhoria no tráfico da região. Sala das Comissões, 6 de junho de 2011. Vereador Jaime Basso, Vereador Relator. Comissão de Desenvolvimento Econômico e Finanças. Parecer Técnico. Parecer Favorável. Após análise do presente projeto de lei, opinamos favoravelmente ao mesmo por estar indevidamente contido na dotação orçamentária e na lei orçamentária anual. Vereadora Vânia Miola, Vereadora Relatora. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Gostaria de fazer uma saudação especial aos presidente e vice-presidente do Partido Progressivo, se faz presente, Solani Rigo, Hilário Munareto, e aproveitar a oportunidade de parabenizá-los pela assunção ao cargo recentemente. Então, sejam bem-vindos a esta casa, vocês já conhecem bem, já foram vereadores, então, sintam-se em casa. Coloco em discussão o projeto de lei número 85, barra 2011. Encaminhamento e votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o presente projeto de lei permaneçam como estão, quem discorte se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Solicito ao vereador, primeiro secretário, que proceda à leitura do projeto de lei número 96, barra 2011. Altera a redação da lei 4.111, de 6 de março de 2007, que fixa os valores para as diárias nos termos do artigo 77 da lei municipal 3.443, de 8 de fevereiro de 2002. Artigo 1º. Fica alterada a redação da línia B e C do inciso 4º do artigo 1º da lei número 4.111, barra 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação. B. Fora do território do município, R$ 142,50. Artigo C. Revogado. Artigo 2º. Revoque-se as exposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Eregim, 2 de junho de 2011. Paulo Alfredo Porres, prefeito municipal. Parecer técnico, comissão de justiça e redação. Parecer constitucional. Vereador relator Sérgio Alves Bento. Comissão de Economia e Finanças. Parecer técnico. Parecer favorável. Vereador relator Carlinhos Magrão. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão projeto de lei número 96, barra 2011. Caminhamento e votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o presente projeto de lei permaneçam como estão. Quem discorde se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 97 e à emenda. barra 2011. Autorizo o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário um agente comunitário de saúde, três médicos, ginecologista e um fonoaudiólogo. Artigo primeiro fica o Poder Executivo Municipal nos termos do artigo 37 da Constituição Federal autorizado a contratar em caráter temporário um agente comunitário de saúde, três médicos, ginecologistas e um fonoaudiólogo. Parágrafo único as contratações objeto desta lei serão pelo período de até 180 dias podendo ser prorrogado por igual período ou rescindido antecipadamente caso ocorra homologação de concurso público e respectiva nomeação para o cargo. Artigo segundo as condições de provimento e atribuições dos cargos elencados no artigo anterior são as constantes no anexo 1 da Lei Municipal 3.919 de 9 de dezembro de 2005 que dispõe sobre o quadro de cargos e provimentos efetivos e estabelece o plano de carreira dos servidores. Artigo terceiro a carga horária e respectivos vencimentos dos cargos objeto da presente contratação são os que seguem 1. Para o cargo de agente comunitário de saúde a carga horária de 40 horas semanais com remuneração de R$ 743,79 2. Para o cargo de médico ginecologista carga horária de 12 horas semanais com remuneração de R$ 2.574,63 3. Para o cargo de fonodiólogo a carga horária será de 12 horas semanais com remuneração de R$ 2.574,63 artigo 4º as contratações em caráter emergencial prevista no artigo 1º serão efetuadas através de processo seletivo simplificado considerando 1. Período de inscrição 3 dias sendo exigidas para inscrição as condições de provimentos previstas para os cargos efetivos 2. A ordem de classificação para o cargo de médico ginecologista obedecerá a pontuação obtida pela apresentação dos seguintes títulos a especialização 1 ponto até o limite de 3 pontos b participação em eventos com duração mínima de 6 horas congressos seminários palestras etc 1 ponto por evento até o limite de 5 pontos 3 no caso de empate verificado após o cumprimento da ordem de classificação do inciso 2 a classificação dos inscritos empatados serão obtidas por sorteio público 4 para os cargos de agente comunitário de saúde e fonoaudiólogo a ordem de classificação será obtida somente através de sorteio público artigo 5º as despesas decorrente da presente lei ocorrerão a conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde órgão unidade projeto atividades elementos e despesas artigo 6º revogam-se as disposições em contrário artigo 7º essa lei entre vigor na data de sua publicação Prefeitura Municipal de Lechim 7 de junho de 2011 Paulo Alfredo Polis Prefeito Municipal parecer técnico Comissão de Justiça e Redação parecer constitucional vereador Carlinhos Magrão vereador relator comissão de desenvolvimento social parecer técnico do projeto 097 para 2011 parecer favorável vereador relator Jaime José Basso Comissão de Economia e Finanças parecer técnico projeto 097 para 2011 parecer favorável relator vereador Hernani Melo relator emenda 001 emenda modificativa poder executivo municipal encaminha presente mensagem modificativa ao projeto de lei 097 para 2011 que autoriza o poder executivo municipal contratar em caráter temporário um agente comunitário de saúde três médicos ginecologistas e um fonoaudiólogo propondo a alteração que passa a expor fica alterada a carga horária do cargo de fonoaudiólogo constante no inciso 3 do artigo terceiro do projeto de lei 097 para 2011 que passa a vigorar com a seguinte redação 3 artigo terceiro 3 para o cargo de fonoaudiólogo a carga horária será de 40 horas semanais com remuneração de 2.574 reais e 63 centavos prefeitura municipal de Lechim 20 de junho 2011 Paulo Alfredo Poles prefeito municipal comissão de justiça e redação parecer técnico parecer constitucional relator a comissão obrigado vereador coloco em discussão projeto de lei número 97 barra 2011 com a emenda uma inscrição vereador José da Cruz senhor presidente e os vereadores senhora vereadora comunidade que acompanha esta sessão eu venho a essa tribuna senhor presidente mas para fazer um comentário em relação a necessidade desses profissionais porque conhecemos a dificuldade que o poder executivo tem na contratação né desses profissionais que atuam exatamente nessas áreas especialmente nos postos de saúde do município de Lechim e inclusive dizer que a demanda é cada vez maior e de fato precisa aumentar né o número o número dos profissionais que atuam exatamente para que a comunidade de Lechim possa estar bem mais atendida diria de passagem por exemplo e é uma demanda inclusive decidida e coordenada lá pela população do bairro Petivilage Aurora e o grande bairro Progresso vereador Sérgio do agente comunitário de saúde é uma demanda já antiga para atender exatamente aquela comunidade é saiba os senhores que para o processo seletivo na questão por exemplo da contratação do agente comunitário de saúde ele tem que especificamente morar naquela localidade aonde será efetuado o trabalho tem que ser dentro daquela área de abrangência e esse vereador defende o programa de saúde de família por entender a necessidade o quanto é importante nós investirmos na prevenção né do que nós investirmos depois na saúde curativa quanto se gasta né para curar um paciente depois que ele tem alguns problemas mais difícil digamos de curar em termos da sua saúde então eu quero dizer que o programa da saúde de família ele resolve uma boa porcentagem de tempo porque muitas vezes a população ela não precisa nem sequer se deslocar até a UBS ela pode ser atendida sim através das visitas das agentes comunitários de saúde e também posteriormente se for necessário fazer a consulta com o profissional médico acho que essa é a grande razão eu acho que o município de Erechim está investindo nesta área de prevenção acredito na minha concepção como líder comunitário também que sou deve investir muito mais nessa área acho que é uma área interessantíssima onde a população precisa de mais orientação quanto mais orientação a população tiver menos risco tem de adquirir alguma doença e também de ocupar muitas vezes menos a própria unidade de base de saúde acho que essa é a grande razão então eu entendo que a necessidade deste projeto é fundamental até porque nós vereadores também cobramos do poder executivo a permanência a contratação de novos profissionais médicos inclusive para atender a nossa grande população que vem crescendo em números então era isso seu presidente e seus vereadores me manifesto a favor deste projeto porque entendo da necessidade e não só deste projeto entendo que terá que vir outros projetos em relação a estas questões para cobrir inclusive outros bairros outras localidades do município de Erechim era isso seu presidente e seus vereadores obrigado vereador caminhamento de votação com a palavra vereador Basso esse projeto ele é um projeto que merece uma atenção toda especial porque neste momento aqui nós temos aí a contratação também de uma fonoaudióloga que essa será cedida que estará trabalhando no Sereste que foi uma luta que se construiu nessa cidade onde que se trabalha o tema prevenção na vida dos trabalhadores então portanto o debate hoje é você colocar esses profissionais à disposição no sentido que já se possa trabalhar também a questão da prevenção do trabalhador principalmente nessa questão das do dia a dia e na questão aqui dos médicos ginecologistas aqui cabe aqui cabe uma maré salva porque essa categoria cada vez mais vereadores demais vereadores é uma profissão que mesmo na iniciativa privada está ficando difícil a especialização desse setor então portanto estar colocando neste momento estar colocando neste momento mais três profissionais à disposição da comunidade isso sim vem ao encontro do bom atendimento do respeito à comunidade e assim por diante então por isso os senhores vereadores este vereador vem vem nessa tribuna aqui fazer a defesa desse projeto eu sei que os vereadores estão sensibilizados nesse processo mas nós entendemos que é importante comentar no ponto de vista de nós continuar cuidando a vida das pessoas a saúde das pessoas que é fundamental para que as pessoas continuem sonhando e vivendo com muito mais alegria era isso senhor presidente mais vereadores obrigado vereador justificativa de voto em votação a emenda vereadores concordam com a emenda permaneça como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores em votação projeto com a emenda vereadores concordam com o projeto 97 barra 2011 com a emenda permaneça como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores solicito o vereador primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 103 barra 2011 projeto de lei 103 barra 2011 inclui nova meta do poder executivo no ppa plano plurianual e na ldo lei de diretrizes orçamentárias do exercício 2011 artigo primeiro fica incluído no ppa plano plurianual instituído pela lei 4.510 de 14 de junho 2009 meta a seguir no órgão 14 secretaria municipal de segurança pública e proteção social projeto atividade de dois mil zero noventa e quatro sinalização humanização e controle de trânsito contratação em caráter temporário de orientadores e supervisores do estacionamento notativo pago artigo segundo fica incluído na ldo lei de diretrizes orçamentárias instituída pela lei número quatro mil setecentos e vinte e dois de trinta e um de agosto dois mil e dez do órgão 14 secretaria municipal de segurança pública e proteção social garantir atenção especial para contratação em caráter temporário de orientadores e supervisores do estacionamento notativo pago artigo terceiro revoga-se as disposições em contrário artigo quarta essa lei tem vigor na data de sua publicação prefeitura municipal de Erechim 14 de junho de 2011 paulo alfredo polis prefeito municipal parecer técnico comissão de justiça e redação parecer constitucional relator a comissão lido senhor presidente obrigado vereador em discussão projeto de lei número 103 barra 2011 caminhamento de votação justificativa de voto em votação vereadores que concordam com o projeto número 103 barra 2011 permaneça como estão quem discorte se manifeste aprovado pela pela autoridade dos vereadores presentes solicito ao vereador secretário que proceda a leitura dos requerimentos número 43 barra 2011 ao 45 barra 2011 os pedidos de providência número 97 número 98 número 99 barra 2011 e o pedido de informações número 5 barra 2011 pedido de informação 005 barra 2011 autoria vereador José Rodolfo Mantovani requer da municipalidade cópia capa a capa do processo distassório que resultou na contratação da empresa para impressão de 35 mil exemplares do informativo 2010 publicação anual da prefeitura municipal de Erechim com distribuição gratuita e cópia do contrato firmado com a empresa requerimento 043 2011 vereador autor Marcelo de Moliner requer da câmara municipal envio de votos de congratulações à empresa Cajivara Engenharia pelos 10 anos de existência requerimento número 044 2011 vereador autor Lucas Roberto Farina requer da municipalidade de realização de audiência pública sobre a Ferro Sul organizada conjuntamente com os movimentos sociais e entidades constituídas em data a ser definida pela mesa diretora requerimento 045 2011 autoria vereador Hernani Mello requer da câmara municipal a realização de sessão especial em homenagem aos 50 anos da campanha da legalidade a ser realizada no dia 15 de agosto do corrente ano pedido de providência 097 para 2011 vereador autor vereador Carlinhos Magrão solicita da municipalidade a canalização para captação de água junto aos verdureiros localizada no lote 38 e 40 do bairro Frinap pedido de providência 098 vereador Carlinhos Magrão solicita a municipalidade a pintura de placa sinalizadoras faixa de segurança e dos quebra-molas na avenida José Oscar Salazar bairro Três Vendas Sr. Presidente a vereadora abaixo subscreve amparada na lei orgânica e no regimento interno desta casa solicita que depois de apreciado e aprovado por este doutor plenário seja encaminhado ao setor competente da municipalidade este pedido de providência que tem como finalidade o estudo e posterior relocação de diversas faixas de segurança no centro da cidade de Erechim vereadora Vânia Miola bancada PPS Lido Obrigado vereador questão de ordem vereador Carlos Antônio Zanini Está ligado Sr. Presidente e Srs. Vereadores públicos acompanham nesta noite canal 16 TV Câmara também eu gostaria de solicitar a retirada do pedido de providências vereador Marcelo 097 que os moradores estão fazendo um abaixo assinado e aí eu retiro ele hoje no momento que eu receber o abaixo assinado aí eu dou entrada na casa novamente Muito bem vereador com solicitação do autor retirado o pedido de providências número 97 barra 2011 em discussão requerimentos pedido de providências e pedido de informações vereador César vereador Lucas vereador Carlinhos mais alguém vereador César com a palavra senhor presidente senhora vereadora senhores vereadores comunidade que nos prestigia nesta noite quero saudar quero saudar Solani Rigo presidente do PP que eleito há poucos dias atrás já saudado pelo nosso presidente saudar os servidores da casa aos telespectadores do canal 16 o Hilário Munaredo também que nos prestigia nesta noite e a todos os internautas e os veículos de comunicação que aqui se fazem representar a Sara do Jornal Diário da Manhã e demais pessoas eu venho à tribuna senhor presidente para falar do requerimento número 44 vereador Lucas Roberto Farina e dizer que sou favorável ao mesmo como também aos outros requerimentos e aos pedidos de providência mas especificamente sobre este requerimento 044 que me refrescou a memória o vereador Lucas Farina que em 2009 nós fizemos aqui na Câmara Municipal uma audiência pública promovida pelo então presidente da Assembleia Legislativa o deputado Ivar Pavan a Câmara Municipal completamente lotada onde que havia uma determinação né vereador Lucas uma determinação que a Ferro Sul teria o seu traçado pelo município de Erechim existia uma determinação e as coisas estão indo para o outro lado a nível próprio de NIT já tem um outro traçado para esta ferrovia e nós da Câmara Municipal onde que aqui foi realizado essa audiência pública e o vereador Marcelo também esteve em contato com o deputado federal Jerônimo Gergui não sei se mais com mais algum deputado nós estamos prestes a perder o traçado dessa rodovia então além desta audiência pública que me falou vereador Lucas que quarta-feira depois da manhã vai ter uma no município de Passo Fundo além da audiência pública nós estamos aqui nesse momento sugerindo ou propondo que a Câmara Municipal de Erechim através da mesa diretora através dos vereadores que se faça um projeto de resolução assinado por todos os vereadores desta Casa Legislativa para que façamos uma frente parlamentar para a Ferro Sul além de fazer este projeto de resolução que a gente discuta dentro desta comissão a questão da Ferro Sul que uma das atribuições desta comissão que se possa manter um canal de comunicação com todas as câmaras municipais dos outros 31 municípios da região do Alto Uruguai e por que não também de Passo Fundo para que a gente faça uma grande frente parlamentar não só de Erechim não só dos 31 outros municípios da região do Alto Uruguai mas que se faça um grande movimento com todas essas câmaras municipais e aí vem doutor Abrão aquilo que lá em 2009 nós já começávamos trabalhar para criarmos a nossa a nossa associação de vereadores um uma das atribuições desta associação de vereadores da região Alto Uruguai seria esta dentre outras tipo BR 153 tipo aquelas que o vereador Hernani Mello defendeu há poucos dias atrás em Tapejara você não dúvida Centenário então essas questões tem que ser debatidas pela região Alto Uruguai pelos vereadores então senhor presidente nós estamos aqui solicitando para que o senhor junto com os demais membros da mesa diretora que se faça um projeto de resolução assinado por todos os vereadores para criarmos essa frente parlamentar e não vamos ficar de braços cruzados nós perdemos muitas coisas a região do Alto Uruguai perdeu muito e se nós perdemos também a Ferro Sul gente isso é um atraso é um atraso para a região do Alto Uruguai porque todos têm conhecimento que esses caminhões que estão nas estradas hoje nas RS nas BR nas PR ou nas SC isso estão com os dias contados a ferrovia é o futuro a ferrovia não vai 10 anos nós teremos trens para transportar os produtos em todos os locais então nós ficaremos à margem desse desenvolvimento não nós não podemos ficar à margem nós temos que estar inseridos então essa proposta que eu trago que se faça o quanto antes possível antes da realização desta audiência pública que a gente tem em mãos já esse projeto de resolução se assim for a vontade dos demais vereadores e da mesa diretora para que a gente comece a trabalhar urgente e que pressionem os nossos deputados não só os federais também os estaduais porque venho repetir aqui mais um minuto para concluir venho repetir sempre sempre chega na época quando os deputados vêm aqui visitar as suas bases eles vêm muitos não todos muitos sempre nas vésperas da eleição pedir o apoio dos vereadores pedir o apoio dos partidos então a nossa obrigação o nosso compromisso com a nossa comunidade com a comunidade de Erechim e da região é esta então nós temos que buscar o quanto antes possível vereador eu não falei eu falei que não são todos eu falei que não são todos mas a grande maioria são poucos podemos contar nas duas mãos podemos contar nas duas mãos mas que isso não vem então nós temos que fazer com que esses vereadores com esses deputados façam a sua parte que nós vamos fazer a nossa então gostaria senhor que fosse providenciado este projeto de resolução obrigado vereador com a palavra vereador Lucas excelentíssimo senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora quero cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham Solani Rigo Munareto parabéns pela ascensão presidência vice-presidência do partido progressista cumprimentar aqui a imprensa na pessoa do Rodrigo na pessoa da Sara cumprimentar aqui também nosso procurador jurídico do município Juarez Sander obrigado pela presença funcionários dessa casa comunidade que nos acompanha nessa noite através do site através da TV Câmara queremos primeiro dizer que somos favoráveis aqui aos requerimentos aos pedidos de providências enfim não temos nada a discorrer sobre isso e agradecer já de imediato o apoio do vereador César Caldarte no meu requerimento dizer César que acho que aqui não precisamos nem discutir a importância e o significado que tem a retomada das ferrovias para nossa região seja economicamente turisticamente podemos ficar aqui citando muito do que representa a retomada das ferrovias aqui na região e quero concordar contigo foi feliz na tua ideia que eu acho da gente fazer essa frente parlamentar parlamentar então esse projeto de resolução até porque esse é o momento da gente juntar todas as forças possíveis para que a gente possa garantir que o traçado como você já colocava que nos foi apresentado e não era realmente não era uma sugestão era determinação que esse traçado passasse pela região de Erechim Passo Fundo e fosse a Porto Alegre e nós lembramos muito bem como você já colocava a Câmara Cheia em 2009 proposição do presidente da Câmara Ivar Pavan então que foi nos apresentado aquele 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 traçado então nós queremos dizer aqui que foi estabelecida uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa então proposta pelo deputado Raul Carion do PCdoB então com a participação de vários deputados eu sei aqui do deputado Tortelli do deputado Capuani que representa a região não sei se Hernani tem informações se o social também faz parte ou não mas acredito que está na luta conosco porque ele também é da região aqui então acho que isso é fundamental e também sabemos que foi criada uma frente parlamentar de deputados federais então presidida pelo deputado Pedro Xai de Santa Catarina e pela com vice-presidente vereador presidente Marcelo o Jerônimo então já queremos solicitar aqui com certeza o teu apoio para que a gente possa e até inclusive não sugerimos data para a realização até para que a gente possa articular com as duas frentes seja estadual ou federal para que pelo menos alguns dos deputados representantes possam estar nesta audiência pública então a intenção que se tem e o que foi levantado pela frente parlamentar gaúcha é que a gente possa estar fazendo essa audiência pública em passo fundo na quarta-feira então puxada pelo vereador Juliano Rosso e que a gente possa realizar essa audiência pública aqui em Erechim já solicitando apoio de todos os vereadores e daqui juntar força com as entidades com os movimentos sociais tirar indicativos para fazer um seminário regional em conjunto com o passo fundo a região de São Lourenço e outras regiões que são as regiões que ficaram fora do traçado para que a gente possa ir então para o dia 4 de agosto a princípio já tem um seminário proposto pela frente parlamentar federal então frente sul então em Porto Alegre no dia 4 de agosto com os três estados do sul que a gente possa ir com força total aqui da região do Alto Uruguai da região de passo fundo indo então para este seminário dos três estados do sul para colocar o que significa isso para a nossa região e para a região de passo fundo então a intenção que se tem é fazer as audiências regionais juntar forças juntar indicativos enfim e levar então depois para o seminário dos três estados do sul e eu escutava aqui o César e realmente César eu quero concordar contigo a Valec que é uma empresa de engenharia construções de ferrovias empresa pública sob a forma de sociedade por ações vinculadas ao Ministério de Transportes que nessa última semana apontou então que Erechim não estaria no traçado nem em passo fundo enfim essa região então nós dizendo que é muito mais viável para o governo fazer uma nova ferrovia e que custa menos e eu não sei se custaria menos ou não vereador José da Cruz esteve em Porto Alegre sei que tem o apoio do deputado Capuani que também se dispõe o seu Moreira faz parte da frente parlamentar federal tinha esquecido agora lembrei importante lembrar isso já solicitar o apoio da sua pessoa também então então eu não entendo o porquê dessa solicitação eu sei que aqui talvez esteja em jogo muita disputa política inclusive me desculpe aqui eu acho que inclusive deputados do nosso partido vereador Serginho aqui do estado do Rio Grande do Sul que nada contra defender a região deles né mas eu acho que nós também temos o nosso direito de que a ferrovia aqui do passe aqui pela nossa região então nós estaremos aqui fazendo toda essa movimentação solicitando apoio de todos os vereadores de entidades constituídas dos movimentos sociais para que a gente possa estar garantindo que o primeiro traçado apresentado para a gente aqui na audiência pública em 2009 possa ser garantido né vereador César porque é é impossível uma região como a nossa do Alto Uruguai Erechim Passo Fundo polos regionais de educação de outras outras situações nós ficarmos fora então do traçado da ferrovia aqui que com certeza vai representar como a gente já falava muito economicamente turisticamente para o crescimento da nossa região e do nosso estado então a proposição da audiência pública que como eu já falei não tem data a gente construirá em conjunto com as outras frentes parlamentares só para encerrar senhor presidente então com as demais frentes seja estadual ou federal para que a gente possa trazer o máximo possível de lideranças políticas para se incluir com a gente aqui para garantir realmente que a gente não fique fora desse traçado da ferrovia então senhor presidente quero aqui agradecer o tempo concedido e aqui já solicitar o voto favorável dos senhores vereadores para que a gente possa realizar essa audiência pública no máximo no mais próximo tempo possível aí para que a gente possa ir então para o seminário dos três estados do sul e garantir aqui a nossa força aqui para que a a ferrovia volte a funcionar também aqui na nossa região do Alto Uruguai então senhor presidente muito obrigado pelo tempo concedido obrigado vereador com a palavra o vereador Carlos Antônio Zanini senhor presidente senhores vereadores público que nos acompanham nesta noite nesta casa quero cumprimentar aqui a imprensa que faz presente cumprimentar também o Solani presidente do PP cumprimentar o Luiz nosso grande líder das três vendas não iria me manifestar senhores vereadores mas já que o vereador César esteve aqui e deixou um gancho falando a respeito dos deputados fizemos uma audiência pública há uns dois meses atrás nesta casa vereador César a qual quero deixar aqui registrado convidamos seis deputados para fazerem parte de uma reunião de suma importância a qual estamos encaminhando um projeto junto ao governo do estado onde está sendo solicitado a implantação vereador Gêmeo Basso da brigada militar junto às três vendas um pelotão efetivo não um posto policial a qual existe hoje Luiz que não tem gente o suficiente para fazer um bom trabalho e precisamos da força política estadual fizemos um convite para seis deputados de ambos os partidos e infelizmente não tivemos a presença de nenhum deputado na nossa casa então acontece que nem o senhor disse vereador César nesses períodos é um período que ninguém aparece aí quando começa a chegar próximo ao período eleitoral se enxerga deputados e candidatos de outras cidades enfim estão aqui para levar nossos votos a hora que precisamos de um apoio não contamos com ninguém e gostaria também de falar a respeito do pedido de providência aproveitar também que a Vânia fez um pedido solicitando as pinturas das faixas de segurança na área central muito bem solicitado e ao mesmo tempo também estou solicitando aqui através do meu pedido de providência vereador Basso juntamente a Avenida José Carlos Salazar cito o seu nome porque o senhor também é de lá e gostaria que o senhor através do governo municipal se pudesse dar um apoio para os moradores a pintura de todos os quebra-molas ali vereador Hernani faixas de segurança tem alguns quebra-molas que não há mais nem pintura então foi solicitado através de alguns lojistas então está aqui o pedido de providência 098 foi feito também um pedido que deve estar na Secretaria da Segurança há uns meses atrás se fosse possível fazer uma rótula também com colocações de tachão junto ao parque ao polo aquele entroncamento as pessoas que vêm de Paulo Bento quem vêm da BR-153 da 135 caem na Calda Júnior ali também tem que ser feito um estudo para que saia uma rótula então isso aqui está tudo incluído junto nesse pedido então gostaria que levasse junto ao governo municipal para que desse uma atenção até porque o movimento hoje da Avenida José Carlos Salazar se não é o maior do município é um dos maiores hoje faz uma concorrência forte juntamento com a Maurício Cardoso Avenida 7 sendo o segundo maior centro comercial hoje do nosso município então deixo aqui vereador Lucas o pedido senhor como líder do governo que possa endossar isso junto ao prefeito que possa dar uma atenção especial para os moradores do bairro Trezevento seria isso senhor presidente senhores vereadores obrigado vereador com a palavra vereador Hernani nobre presidente Marcelo de Moliner cumprimento nesse momento também meus colegas vereadores vereadora aproveitando essa oportunidade senhor presidente também fazer uma saudação especial ao amigo Solani Rigo presidente do PP da mesma forma seu amigo Hilário Munareto vice-presidente eleito do PP que nos dão a honra da presença aqui na Casa do Povo na noite de hoje importante a participação das lideranças partidárias também acompanhando a sessão cumprimentar meu amigo Sidney Paulo o Luiz Carlos líder do bairro Três Vendas a imprensa aqui que eu vejo no nome do Rodrigo e da Sara Juarez Sandri procurador do município professor Inês Tomazoni diretor dessa casa demais funcionários eu venho a essa tribuna nesse momento senhor presidente para até justificar esse requerimento que eu apresento na noite de hoje que solicita uma sessão especial para nós poder para que nós possamos aqui neste parlamento descrever um pouquinho e comemorar os 50 anos da legalidade esse talvez tenha sido um dos mais importantes episódios da história política brasileira todos nós sabemos meu caro Solani que esse movimento se deu devido a algum grupo de pessoas não querer manter a ordem jurídica quando da renúncia do então presidente Jânio Quadros que pela ordem teria que assumir o vice-presidente João Goulart Gaúcho e alguns setores da época queriam não mantendo a ordem jurídica convocar uma nova eleição e foi naquele momento no mês de agosto de 1961 aonde então o nosso governador Leonel de Moura Brizola criou o movimento da legalidade solicitando que se cumprisse realmente a constituição e que João Goulart assumisse então o governo brasileiro foi talvez para quem conhece essa história um momento muito interessante da política brasileira e nós queremos aqui no mês de agosto no dia 15 de agosto poder refletir sobre aquele momento em que vivemos e poder também compartilhar com a nossa comunidade desse tão importante história do Brasil digamos assim que tenho certeza que terá uma repercussão muito importante queremos fazer um movimento também e já vem sendo feito através com a coordenadoria de educação com as escolas queremos inserir também esta programação nas escolas municipais até para que isso possa ser relembrado mas também dentro desse contexto senhor presidente amanhã dia 21 de agosto faz sete anos do falecimento e foi para a eternidade Leonel de Moura Brizola foi no ano de 2004 portanto amanhã dia 21 sete anos sem esse tão importante político que nos deixou um legado e uma história de trabalho muito bonito Brizola foi durante 40 anos talvez um dos mais populares e também mais polêmicos políticos que esse Brasil que esse país já produziu deputado federal prefeito de Porto Alegre governador do estado do Rio Grande do Sul governador do estado do Rio de Janeiro tenho certeza que hoje Brizola é lembrado por jovens e adultos como símbolo de uma geração de políticos comprometido com a ética e principalmente com a educação que hoje tão propagada dentro dos processos políticos e eleitorais como a solução para a crise do nosso país eu quero finalizar aqui senhor presidente dizendo uma frase vereador José da Cruz do líder do seu partido Pedro Simão quando do falecimento de Leonel Brizola isso me chamou atenção e eu quero aqui reproduzir para os colegas vereadores dizia Simão naquela época na legalidade Brizola soube compreender a constituição não soube porém capitalizar esta luta nas suas campanhas a presidente ele que defendeu um estado não soube tirar proveito disso tal a sua honestidade e eu concordo com nobre senador Pedro Simão Brizola nunca tirou proveito desse movimento desse levante que partiu dele quando governava o estado do Rio Grande do Sul por isso esta história ela é bastante interessante ela é bonita e nós não podemos passar esta casa não pode passar despercebida de um momento político da história do nosso país e deixei por último senhor presidente também que era aqui fazer uma saudação e pimentar a minha esposa que se faz presente aqui tão poucas vezes vem a esta casa que eu quero lhe cumprimentar aqui na noite de hoje muito obrigado presidente obrigado vereador com em votação na verdade requerimentos de número 43 ao 45 pedido de providências 98 e 99 pedido de informações 05 barra 2011 em votação vereadores concordam com o presidente com os requerimentos pedindo informação e pedido de providência permaneça como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores solicita solicito ao vereador primeiro secretário que proceda a leitura dos pedidos de deslocamento e ratificações de diárias senhor presidente vereador abaixo subscrito vem requerer a liberação de uma diária e meia para fazer parte as despesas com deslocamento da cidade de Canoas nos dias 21 e 22 de junho do corrente ano para terça-feira dia 21 visitação das instalações do restaurante popular bem como participação na audiência para tratar do tema na secretaria de desenvolvimento social de Canoas na quarta dia 22 vereador participa de audiência junto da secretaria de relações institucionais para tratar do tema referente agenda de desenvolvimento econômico e social solicita a liberação de agendamento para custar as seguintes despesas 75 reais para passagem sendo que tinha para o momento aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima atenciosamente vereador Jaime Basso obrigado vereador inscrições para o expediente político temos cinco inscrições vereador Hernani vereador Basso vereador José da Cruz vereador Lucas e vereador César e comunicações de liderança vereador Hernani então com a palavra vereador Hernani no expediente político meu caro meu caro presidente Marcelo de Moliner eu volto a essa tribuna nesse momento nesse espaço que nos é concedido para falar dos mais diversos assuntos relacionados a nossa comunidade para que nesse momento senhor presidente nesse espaço que me é concedido falar e relatar um pouquinho do que nós estamos vivendo no nosso país e aqui em Erechim também sobre os 100 anos da igreja Assembleia de Deus no Brasil nós estamos vivendo nesses últimos dias uma intensa movimentação de festejos com relação ao centenário da igreja evangélica Assembleia de Deus uma história muito bonita vereador José da Cruz que me dá atenção nesse momento de saber que há 100 anos atrás se formava essa entidade religiosa e hoje tem aproximadamente mais de 20 milhões de membros dentro desse país uma história que nos remete ao passado e nos diz com a vinda e eu tentava refletir e viver aquele momento de 100 anos atrás de saber de como isso se formou como essa igreja tomou essa proporção dois suecos que estavam há 100 anos atrás nos Estados Unidos onde tinha um movimento pentecostal receberam uma profecia de fazer missão no Pará tamanha surpresa deles que eles não sabiam onde era o Pará foram na biblioteca de Nova York buscar no mapa e descobriram que o Pará ficava no Brasil e de lá saíram dos Estados Unidos de navio levando muitos dias essa viagem e chegaram em Belém do Pará sem poder se comunicar porque não não falavam o português e passados 100 anos nós a gente vê toda a estrutura que essa igreja tem e o trabalho que ela desenvolve em parceria com os órgãos públicos e com a comunidade uma igreja que tem escola uma igreja que tem universidade uma igreja que trabalha na questão social com dependentes químicos uma igreja que trabalha na na inclusão dessas pessoas na sociedade uma igreja uma igreja que tem uma folha de prestação de trabalho para o nosso país muito grande e é bom a gente relatar esse momento e é bom a gente fazer este pronunciamento até numa forma de valorizar essas pessoas aqui em Erechim a igreja Assembleia de Deus está aqui há 63 anos faz parte da história do nosso município também está presente em todos os bairros da nossa cidade tem a nossa entidade que é a Crade uma casa de recuperação de dependentes químicos que atua mais de 15 anos uma entidade filantrópica que não cobra nem um centavo das pessoas que estão lá para buscar o seu restabelecimento e o seu e tentar voltar ao convívio social uma igreja que trabalha na evangelização com todos os departamentos trabalha muito forte na questão meu amigo Nareto na questão da família que hoje é a base da nossa sociedade a manutenção da família família está bem o município está bem o país está bem o mundo está bem se a família tiver uma estruturação muito forte e nós tivemos agora semana passada um seminário sobre a família aonde tivemos a oportunidade de lá estar participando junto com as igrejas evangélicas junto com a igreja católica junto com com a associação de pais importantes entidades que trabalham nos valores na preservação da família como como sustentáculo de uma sociedade mais regrada mais ordeira então a igreja assembleia de deus meu caro vereador césar caldarte tem esta participação e nós podemos estar inseridos nessa neste contexto nesses 100 anos e eu fico muito feliz de fazer parte de estar participando deste centenário e trazendo todas essas informações aqui na casa do povo falando para a nossa comunidade através do canal 16 de todo esse trabalho que esta igreja representa hoje é a maior igreja evangélica do Brasil maior igreja evangélica do Brasil uma igreja tradicional que começou com dois jovens suecos Daniel Berger e Gunnar Winger vindo dos Estados Unidos chegando nesse país e de lá de Belém do Pará se espalhou por todo o território brasileiro então não é uma história de alguns anos é uma história é um centenário são 100 anos de trabalho tivemos a participação lá na igreja mãe em Belém do Pará de familiares de Daniel Berger e de Gunnar Winger participando netos bisnetos e foi uma festa muito bonita mas o mais importante de tudo isso não é a beleza dos festejos não é a proporção das festividades para mim o mais importante de tudo isso da presença da Igreja Assembleia de Deus no Brasil é a participação além da parte espiritual mas a inserção social que ela tem em todos os segmentos seja ele de ensino seja ele econômico seja ele social a igreja está presente trabalhando paralelamente com o poder público certamente o poder público não pode pensar diferente quando administra uma cidade ou administra um país sem ter a parceria das igrejas que fazem um trabalho muitas vezes sem remuneração e que estão sempre auxiliando as administrações a governar e a educar e a levar a palavra de Deus até todos todos os membros da sua comunidade então eu deixo aqui meu caro presidente Marcelo de Mouriner com uma grata satisfação essa mensagem nesse espaço que é concedido parabenizando a igreja Assembleia de Deus pelos 100 anos que comemora agora nesse ano de 2011 aqui no nosso querido Brasil e também na nossa cidade 63 anos de atuação muito obrigado presidente pelo tempo e eu agradeço e volto nas comunicações de liderança aí sim para falar de alguns temas políticos também muito obrigado obrigado vereador com a palavra vereador Jaime Basso senhor presidente comunidade demais vereadores comunidade aqui que nos prestigia nosso jurídico dona Helena a imprensa seu Teres aqui seu Paulo companheiro aí de período de Cooperabic e o nosso líder comunitário Luiz Carlos Aniolini diz o Magrão nosso grande líder meio a meio lá né porque eu também já estou disputando lá com Aniolini é porque senão o negócio fica ruim quero também aqui fazer uma saudação em especial ao patrão Paulinho do CTG Galpão Campeiro Galpão Campeiro na sexta-feira este vereador esteve presente num grande ato no momento de integração e confraternização do CTG com a imprensa porque eles se deram em conta que trabalham muito e tem problema de comunicação com a imprensa no sábado antes tinham realizado um evento que tinha lá mais de 14 15 entidades e que só ficamos eu fiquei sabendo porque o patrão se pronunciou então se significa que fiquei muito contente nós levamos lá a mensagem da câmara que sempre esteve à disposição e estará do movimento tradicionalista então portanto fazer uma saudação aqui ao patrão Paulinho e eu vou me manifestar aqui no tema da da questão dos nossos deputados eu falo porque este vereador já fizemos a defesa num período do plebiscito onde que nós defendíamos o parlamentarista parlamentarismo este vereador e Erechim foi uma das cidades onde que num debate interno num debate interno onde que foi uma das regiões com o maior índice de aceitação parlamentarismo no debate interno porque a gente sabe temos que rediscutir o novo desenho da reforma novo desenho político por isso o debate da reforma política e aí agora a gente começa de fato a discutir o voto distrital que eu acho que nós temos que dar uma uma mudada mesmo que de fato eu reconheço que podemos ter alguns deputados que de fato aproveita né o campo tá aberto então vamos buscando embora que esse vereador aqui tem trabalhado muitos na história Paulo Paim hoje Marco Maia são deputados de fora esse vereador tá tranquilo porque elegemos os bons parlamentares do qual nós temos orgulho de fato eu tenho feito minha campanha em cima de convicção uma linha de pensamento por categoria eu entendo o que é isso portanto esse vereador não tem nenhuma dúvida e nem o medo de cobrar os parlamentares do qual a gente tem trabalhado então portanto nós temos que fazer esse esse debate urgente meu vereador porque senão se nós não mudarmos a estrutura de uma eleição né de fato é um problema para alguns mais para outros menos eu venho também aqui é eu eu quero parabenizar vereador César Zé e demais vereadores aqui o tema da questão da do novo traçado aí da Ferovi é primeiro lugar acho que qualquer projeto de desenvolvimento que se discuta em qualquer lugar desse país no mundo nós temos que estar olhando para ele porque aquilo que eu disse essa nossa cidade a gente tem que parabenizar essas pessoas que por aqui estão que luta que empreende porque ela é uma cidade boa para trabalhar eu sempre disse nós estamos longe da capital longe da praia longe portanto tem que se fazer esse debate sim e por isso que eu disse o seguinte esse vereador já tem uma opinião quanto a questão do debate né hoje nós estamos aqui sem a ferrovia né para um processo de concessão né nossa LL nos abandonou então por isso que eu conforme a palavra vem eu já sei para onde vai e este vereador já tem que ser pronunciado contra esse processo de concessão né aí a LL nos deixou numa situação incômoda né então portanto só quero né reafirmar minha convicção no sentido de que nós temos que continuar debatendo o desenvolvimento é isso que eu penso e temos que continuar fazendo tem um outro tema aqui que é a nossa Corsan este vereador disse nossa querida e grande Corsan que este vereador tem feito a defesa incansável e sem dúvida da sua capacidade e eu sempre disse né e continuo defendendo que o problema da Corsan sempre da estatal é uma questão de gestão de capacidade de gestão seja ou por incapacidade ou por incapacidade proposital fez com que a Corsan muitas vezes entrasse numa situação incômoda mas eu falo isso porque amanhã meus vereadores temos um ato aqui na no salão nobre da prefeitura onde que estaremos aqui com o presidente da Corsan bem como toda a sua equipe técnica por um edital da questão das estruturas da canalização projetinho de nove milhões então agora nós começamos a ter o resultado positivo daquele projeto que virá de negociação com a Corsan no valor de 260 milhões e dentro de poucos dias teremos aqui o presidente também para discutir a licitação da barrage da construção da barrage para nós iniciarmos a transposição então este vereador vem nesta tribuna dizer que este é o grande momento que esta cidade vive para benizar nosso prefeito os movimentos sociais os vereadores que estiveram firme com essa ideologia de nós mantermos aqui a nossa Corsan porque a gente sabe eu estava olhando esta semana aqui no jornal a cidade de Uruguaiana o grande debate Buenas agora saiu né saiu que cabe a empresa pagar a Ressarcia Corsan então de fato este debate acho que é uma decisão feliz do judiciário no sentido de dizer não é assim está ali a empresa que vai pagar pelo período que foi construído então portanto esse vereador vem aqui fazer a sua colocação sobre este tema e também bem como a questão de mais e a menos dias teremos aqui a licitação do lixo vereadores graças a Deus prefeito hoje diz que graças a Deus na minha opinião temos que respeitar será inserado o contrato com a nova era espero que ela não sonhe nem mais em participar da licitação porque senão nós somos obrigados a ficar nervoso de novo principalmente depois da declaração do gestor não consegue gerenciar 15 trabalhadores está difícil a coisa então teremos aí quem sabe nós podemos ter um novo modelo onde nós trabalhamos o desenvolvimento local principalmente onde nós trabalhamos as associações as cooperativas no setor de reciclagem nós temos que pensar o desenvolvimento local e é isso que este vereador defende e vai continuar defendendo quer dizer quanto mais controle próximo controle do município sem dúvida nenhuma isso é mais interessante para o município porque a gente começa a gerar mais renda então senhor presidente senhores vereadores este vereador vem nesta tribuna fazer este pronunciamento nesta noite aqui quero agradecer a todos por pelo belo momento era isso senhor presidente demais vereadores obrigado vereador com a palavra vereador José da Cruz cumprimentar cumprimentar também aqui essas lideranças Salani Rigo que assumiu o partido progressista justamente Cuilaro Monareto ambos também vereadores desta casa né e cumprimentar também o meu amigo Oswaldo Terres que faz um grande programa reintegração de integração regional na Rádio Erechim a Helena Bonorinha nossa sempre guerreira do Partido dos Trabalhadores os funcionários da casa em especial também nossa colaboradora Rochelle Paulo Top também se encontra aqui Osagalo Luiz Carlos Enfim cumprimentar também os internautas que estão nos acompanhando via internet também os telespectadores do canal 16 e dizer senhor presidente seus vereadores parabenizar também a Igreja Assembleia de Deus pelos 100 anos é importante eu sempre tenho dito que as igrejas prestam um trabalho relevante na sociedade mundial porque de fato a partir do momento que o indivíduo está dentro de uma igreja ele com certeza absoluta está pensando no bem comum de toda a humanidade de uma certa forma valorizando acima de tudo o amor ao próximo eu acho que isso é fundamental e é interessante então todas as religiões elas têm um caminho interessante que é o caminho do bem e quero aqui parabenizar então a Igreja Assembleia de Deus até em nome do pastor presidente Geraldino que tem feito um grande trabalho a demissão dentro aqui do município de Erechim e eu venho também já que o expediente político é um tema mais livre e é interessante que nós comentamos e eu tenho lido algumas manchetes que tem me deixado algum pouco entristecido entendo por exemplo nós temos aqui inclusive estava escancarado na capa do jornal Zero Hora que que os presídios né é preciso ser instalados em municípios que tem incentivos e eu vi que nós no município de Erechim temos um grande valor inclusive empenhado e pago inclusive dinheiro do município de Erechim disponibilizando a área né pra construção do novo presídio e o presídio não vem isso dito pelo superintendente da SUSEP se eu não me engano dizendo que não tinha a necessidade por enquanto da instalação do presídio no município de Erechim e eu gostaria de dizer aqui seu presidente seus vereadores que vou propor também nessa semana para que nós possamos votar na segunda-feira que vem propondo um requerimento também de audiência pública de novo chamando o secretário do Estado de Segurança Pública chamando o superintendente e chamando todas as forças vivas da sociedade porque eu entendo que nós não podemos ser brinquedo de ninguém nem chacota de ninguém eu acho que eu acho que política na minha concepção os homens tem que ter honradez dentro daquilo que se propõe a fazer então eu entendo que existe dinheiro público né foi destinado para tal nós dessa casa quantas vezes os projetos vieram aqui de urgência urgentíssima e nós aprovamos inclusive para poder facilitar ao Estado a construção do presídio e o presídio simplesmente vem o superintendente aqui da da SUSEP e diz que o presídio não sai que coisa que bonito isso né sabe então tem umas coisas que eu não consigo entender por isso nós precisamos discutir melhor esta questão da vinda ou não do presídio na cidade de Erechim chega eu acho que é é brincar com o sentimento é brincar com as pessoas é brincar com Erechim é brincar com a região do Alto Uruguai eu acho que não é desta forma que se faz política política se faz com responsabilidade e é nesse sentido que nós vamos propor esta semana e gostaria inclusive de contar com o apoio de todos os nobres vereadores desta casa para esta audiência pública chamando eles aqui discutindo com a sociedade se vai realmente sair o presídio ou não vai mas diga por que né mas nós não podemos ficar nesse chove não mole precisamos ter decisão e mesmo com o não do governo do estado através do secretário do estado de segurança pública a população tem que se mobilizar como já fizemos em outras em outras questões e uma outra coisa que é interessante o vereador Básco colocaste muito interessante que também este vereador foi um dos vereadores que também sempre defendeu a companhia né pública a Corsã entendia sim entendia sim que não tinha outro caminho a não ser a renovação contratual com a Corsã claro uma coisa mais ampla discutida com a sociedade e o que houve de certa forma houve um encaminhamento nesse sentido porque se fosse de uma outra forma com certeza absoluta não sei aonde que acabaria e uma outra questão que é importante deixar claro puxa vida mais uma vez o tema crack droga meu Deus do céu cada vez o Estado tem uma certa responsabilidade o município tem uma certa responsabilidade mas eu não vejo nenhuma mobilização do governo federal para que nós possamos definitivamente começar a coibir a tal de epidemia da droga no nosso país a gente vê sempre depoimentos mais depoimentos de pais mães irmãos famílias sendo destruídas né por essa maldição aliás aí não querem construir presídios né porque não é necessário não tem traficante para prender não tem marginal para prender eu acho que não preciso tem que ter tem que estar mesmo todo mundo solto eu acho que essa é a grande realidade né então eu vejo que nós temos neste país leis muito branda e que nós precisamos ter mais enérgicos porque quem paga a conta sempre é o cidadão honesto o cidadão humilde o cidadão correto que paga seus impostos e quer ter de volta pelo mínimo né através dos impostos que paga a contribuição que se paga ao que possa ter o retorno pelo menos a população que muitas vezes precisa de mais segurança de mais saúde de mais educação e tantas outras questões necessárias agora esta questão da drogadição por favor isso está virando um caos a gente que percorre nos bairros da nossa cidade e esse problema não é mais particularidade de um segmento da sociedade né não tem mais classe social todas as classes sociais hoje elas estão de uma certa forma é um condicionante de ter no mínimo um familiar com problema de drogadição isso é um problema crucial e que se o governo federal governo estadual juntamente com o município não não tomar providência em relação a essas questões com certeza nós teremos uma sociedade vulnerável daqui pra frente eu vejo que o município até tem feito a sua parte através através de de contratação de convênio com com clínicas e com comunidade terapêutica mas isso não basta o município não tem recurso financeiro para arcar com isso o governo do estado tem feito assim muito timidamente esta questão e o governo federal nem se coça essa é a grande verdade então precisa ter uma política mais eficaz em relação esta questão da drogadição no país no nosso país e para que possamos pelo menos salvar os jovens que ainda tem sabedoria de ficar longe dessa maldição que se chama droga era isso senhor presidente e seus vereadores obrigado vereador dando continuidade expediente político conforme inscrições vereador Lucas Roberto Farina comunidade que nos acompanha agora cumprimentar também nosso amigo Teres dona Helena Bonorino sempre presente nos acompanhando cumprimentar aqui também o Paulo cumprimentar o Luiz o Zagallo comunidade que ainda nos acompanha através do site através da TV Câmara queremos aproveitar esse momento aqui para falar um pouquinho com a nossa comunidade primeiro o vereador Bás fazer uma referência aqui nós aprovamos nessa casa legislativa não sei dizer uns 20 dias atrás eu acho um projeto de lei que autorizar o poder executivo a realizar um curso preparatório para o Enem então nós já descobrimos naquele dia sobre sobre esse assunto e queremos dizer para a nossa comunidade que já de início foi um sucesso porque mais de 500 alunos se inscreveram para fazer parte desse cumprimentar aqui Clóvis Segurança dizer que mais de 500 alunos se inscreveram para então fazer esse curso preparatório então do Enem o Enem que é um a porta de entrada né vereador Zé da Cruz Baço César para a Universidade Federal para o IFET né também para o ProUni que dá acesso a escolas públicas e privadas então nós queremos dizer da nossa satisfação em saber que já de início é um sucesso que os alunos procuraram então o curso para poder se preparar aí para dar continuidade aos seus estudos aí seja na Universidade Federal ou na escola privada então esta é uma colocação que a gente quer fazer também a gente quer dizer que nos próximos dias então o governo municipal está lançando estará lançando então o Edital para a contratação de uma nova empresa o Baço já falava o vereador Baço desculpe já falava sobre isso antes então uma nova empresa para realizar o trabalho aí de coleta de lixo então inclusive aqui ficou em aberto vários dias para que a comunidade pudesse estar opinando e uma grande maioria da comunidade entendeu que o município o governo municipal tem que lançar o Edital contratando uma nova empresa com algumas modificações da forma como está sendo recolhido o lixo hoje então salientar aqui que o município tem tido esta esta maneira de dialogar com a comunidade com as pessoas ouvir a comunidade então está se levando em consideração também muito isso a opinião pública da nossa comunidade arexinense que coloca sugere no caso que seja feito então o Edital contratando uma nova empresa nos moldes atuais com algumas modificações e inclusive teremos novidades vereador Bássio não temos ainda completamente como é que vai funcionar até porque o Edital ainda não chegou até a gente deverá chegar nos próximos dias ou na próxima semana então de uma forma diferenciada inclusive de tratar a situação lá do lixão então lá embaixo então nós podemos escolher mais quando a gente receber então esse Edital outra questão lembrada aqui pelo vereador Bássio também pelo vereador José da Cruz a questão da corção onde estará aqui o presidente amanhã é importante fazer essa referência para a nossa comunidade onde estará assinando o vereador Bássio então a licitação o contrato de compra de materiais 9,5 milhões então em compra de materiais então esse é o primeiro processo e dentro de 15 dias então faz a licitação da obra então como um todo então é importante que a nossa comunidade saiba dessa tenha essa informação e essa que foi uma luta acredito que aqui de todos os vereadores enfim dos movimentos sociais para que a gente pudesse aqui dar continuidade ao trabalho que a Corsan realizava claro sem falar aqui de repente alguns problemas que aconteceram mas que esses problemas possam ser solucionados agora com um novo contrato aí que o município estará estabelecendo com a Corsan também fazer uma referência aqui para a nossa comunidade e dizer que na manhã de hoje iniciaram-se a retirada das lombadas eletrônicas dos semáforos então que é importante salientar isso que a justiça então deu ganho de causa para o município fazendo uma referência que então prefeito municipal vice-prefeita poder executivo municipal estava correto na sua decisão e a justiça respaldou isso então isso mostra que a decisão foi a mais correta possível então sempre levando em consideração o público então as nossas pessoas do nosso município também fazer uma colocação e aqui aproveitar esse momento estivemos na escola normal JB na sexta-feira fazendo a entrega então do DVD da sessão solene feita por essa casa onde eu fui orador oficial então fiz questão de entregar esse DVD com a gravação da sessão enfim até para que eles possam ter guardado no colégio e aproveitei a oportunidade do prefeito sancionou então a lei aprovada por esta casa na semana passada que ele passava 24 mil reais e pouco para que a escola possa utilizar para fazer a pintura reformas na escola então trazer aqui um agradecimento muito especial da diretora a todos os vereadores da casa pela homenagem feita aos 90 anos da escola JB e também fez uma referência ao belo trabalho de toda a casa aqui principalmente da TV Câmara da equipe de imprensa que fez o vídeo que ajudou que enfim que ajudou a fazer aquela bela sessão então ela mandou pediu que eu trouxesse também um abraço de agradecimento a cada um dos vereadores dessa casa quero concordar aqui com o vereador José da Cruz na questão do presídio com certeza terá um parceiro para que a gente possa discutir essa questão do presídio porque a gente sabe os problemas que a gente enfrenta hoje na questão da segurança mas também vereador fazer uma reflexão contigo aqui e lembrar que esta foi uma promessa realmente de campanha e não do governador Tarso e sim da governadora então governadora Ieda que dizia na época que os presídios vêm ser feitos e como aconteceu também com os asfaltos quando o Tarso assume o governo estava só no papel e recurso que é bom não existia então mas a gente sabe que a unidade das forças sejam aqui dos vereadores dos municípios das entidades é muito importante porque a gente tem que construir não somente reclamar a gente tem que realmente fazer esse debate e ajudar o governo a construir alternativas e que realmente esse presídio possa vir para Erechim porque o município de Erechim fez a sua parte comprou a área botou recursos então nós sabemos aqui que temos que auxiliar o governo a encontrar alternativas talvez buscar recursos do governo federal não sei o que mas é muito importante que a gente faça esse debate que o vereador José da Cruz terá com certeza o meu apoio eu acredito que de todos os vereadores dessa casa porque a gente sabe o que significa para o nosso município tirar o presídio aqui praticamente estar no centro da nossa cidade hoje com muitos problemas infelizmente muitos problemas a gente tem e que a gente possa levar lá para o terreno onde foi o município que investiu comprou a área e botou um recurso como você já falava um recurso grande sim então terá com certeza o apoio desse vereador para que a gente possa discutir e trazer o governo do estado aqui para apresentar uma proposta aí na questão dos presídios no mais quero agradecer a oportunidade temos ainda um tempo mas para hoje acho que o que a gente tinha para falar era isso talvez na segunda-feira que vem a gente volte para falar mais alguma coisa nesse espaço muito importante então senhor presidente obrigado pelo tempo que nos foi concedido obrigado vereador último inscrito vereador César Augusto Caldarte senhor presidente senhores vereadores demais pessoas que ainda nos prestigiam novamente aos telespectadores do canal 16 os internautas eu venho à tribuna nesse espaço político para dizer alguma coisa e concordar com os vereadores que me antecederam de alguns assuntos que foram levantados na noite de hoje mas também falar a respeito e em primeiro lugar do projeto de lei que nós retiramos que instituía a substituição das sacolas plásticas por sacolas oxibio degradáveis até para dar uma resposta para a comunidade que está aí do motivo que nós acabamos retirando esse projeto e é importante é importante dizer que nós tivemos a felicidade nós que eu digo a nós a Câmara Municipal teve a felicidade de realizar aquela audiência pública no dia 10 dentro da Semana do Meio Ambiente e que a gente pudesse trazer aqui pessoas com outras ideias outras sugestões para que a gente pudesse elencar um número maior de itens ou de ações que pudessem ser desenvolvidas pela Câmara Municipal pela Secretaria do Meio Ambiente enfim pelo município como um todo dizer que o projeto de lei simplesmente não foi retirado o projeto de lei está em banho maria esta semana nós vamos reunir os professores da Universidade da URI Campos de Erechim vamos reunir a diretoria da CEPO vamos reunir a Secretaria do Meio Ambiente para nós discutirmos as novas tecnologias que tem na confecção desses produtos como também discutir programas não simplesmente um projeto de lei mas discutir programas vereador Solani que sempre será vereador desta casa e o vereador Munareto também discutir programas para que a gente possa fazer com que encontremos alguma forma de conscientizar a nossa comunidade de reduzir a utilização desse tipo de material e que a gente possa fazer uma reutilização adequada não simplesmente para condicionar o lixo que automaticamente vai cair no lixão mas que a gente possa encontrar outras alternativas e fazer disso um programa diário todos os dias nós temos que estar discutindo esta questão das sacolas plásticas do lixo e de outras outros poluentes que a cada dia aparece mais então nós temos que levar isso a nossa comunidade para que ela saiba que nós fizemos o projeto provocamos uma discussão a discussão foi feita na audiência pública e a partir desta audiência pública nós vamos trazer outros dados para que a gente possa enriquecer essa nossa proposta a proposta da Câmara Municipal e já entrando na questão do lixo eu venho aqui falar sobre a questão da contratação de lançar o edital para a contratação de uma nova empresa para a coleta e o destino e o transporte do lixo no município de Elixim os senhores vereadores sabem da nossa comunidade que acompanha o canal 16 e acompanha também os jornais sabem que o meu pensamento o pensamento deste vereador é que o lixo deve ser municipalizado aconteceu desde 1984 95 quando foi terceirizado a coleta do lixo do município de Elixim quando se contrata uma empresa ou se faz uma licitação uma empresa ganha a licitação vem uns caminhões aí tinindo de novo polidos até embaixo do caminhão uma beleza aí trabalham três quatro cinco seis meses que é uma beleza depois continua toda a mesma coisa e não vai ser diferente tomara que eu moro da língua não vai ser diferente mas é uma modalidade que está aí eu acho que o poder executivo tem toda e é uma prerrogativa sua né de optar foi feita audiência pública a maioria das pessoas da nossa comunidade diz aqui que mais de três mil pessoas acessaram e optaram por esse por esse modelo mas eu particularmente quero continuar discutindo eu quero continuar discutindo vereador Lucas porque essa questão do lixo não é de hoje não é de ontem não é de dez anos atrás isso vem se arrastando vereador Solani desde quando nós estávamos juntos aqui quando éramos vinte e um vereadores e nós discutimos junto o vereador Munareta não tinha não passava trinta quarenta dias que se discutia a questão do lixo então eu continuo defendendo essa teoria que nós temos que municipalizar o lixo porque a gestão é nossa a gestão é nossa a questão do aterro sanitário é outra coisa que nós temos tecnologia tão avançada hoje que além daqueles produtos que nós podemos reciclar nós podemos gerar energia a partir do lixo isso já tem tecnologia comprovada e tem empresas aqui muito próximas a nós que vão me furtar de dizer o nome porque não tive não me permitiram ainda que divulgasse o nome então essas alternativas nós temos que constantemente estar discutindo para que a gente possa avançar não chegar o mês que vem lançar o edital para contratar nova empresa o problema do lixo está resolvido não está resolvido não está resolvido o problema do lixo é sério então eu gostaria que o nosso município e que a nossa região estivessem na vanguarda de novas alternativas da questão do destino do lixo eu gostaria que nós estivéssemos na vanguarda que nós aparecêssemos a nível nacional ou lá fora também Europa Estados Unidos que ele tinha a região do Alto Uruguai inovou na questão do lixo mas para isso nós temos que estar discutindo todos os dias e esse debate vereador Basso nós temos que fazer também esse debate nós temos que fazer vereador José da Cruz além da Corsã além da questão de outros assuntos que foram discutidos na noite de hoje a exemplo do presídio que se não quiserem fazer o presídio não foi a Ieda não é o Tarso isso aí é todo mundo é tudo igual e daqui um pouco o Tarso vai me fazer morder a língua também mas todo mundo vem aqui promete e não faz poucos poucas promessas que nós tivemos aqui foram executadas isso os vereadores sabem é PP é PMDB é PTB é PR é PSDB é tudo igual por isso vereador José da Cruz nós temos que insistir nas audiências públicas mesmo que tenha meia dúzia de gato pingado aqui ó porque daqui um pouco os deputados não vão vir e vão vir poucos Basso vão vir poucos tanto na audiência pública da Ferro Sul como nessa questão do presídio eles não vêm não adianta porque eles vão ter que assumir uma posição e eles não querem assumir posição esse que é o detalhe eles não querem se comprometer eles não vão vir aqui dizer que vai fazer porque eles não vão fazer mas nós temos que insistir nós temos que insistir porque um dia nós vamos ter lideranças que é o que falta aqui no nosso município um dia nós vamos ter tantas lideranças que essas pessoas vão estar aqui agora se nós deixarmos de realizar esse tipo de prerrogativa que também que é nossa então nós vamos fazer com que eles se acomodem também agora nós temos que chamar esses deputados tanto estaduais como federais que eles venham que eles participem e assumam uma posição que dizem se são a favor ou contra aquela audiência pública vereador Solani presidente do PP que foi realizado aqui que se comprometeram em fazer o edital para asfaltar a BR-153 nem isso tem mais então vem aqui pré na 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 numa nem me lembro como é que é o nome do cidadão do DENIT que teve aqui acho que até do meu partido é Hildebrand teve aqui prometeu e saiu porque um tinha jogaram mais confeta em um do que no outro e saiu saiu da audiência pública mas tinha assumido o compromisso então essas questões essas questões nós temos que trazer aqui para discussão nessas audiências públicas a BR-153 é outra a BR-153 é outra por isso que eu digo que falta liderança agora com o nosso deputado que é presidente da Câmara Federal eu acredito e nós encaminhamos já eu acredito que nós vamos conseguir avanços porque nós temos o presidente da república nós temos o presidente da Câmara Federal nós temos o governador do estado nós temos o prefeito eu acredito que agora saia do papel eu acredito que saia e se não sair dessa forma então daí já não tem mais não tem mais o que fazer agradeço senhor presidente pelo tempo excedente tá muito obrigado senhores vereadores obrigado a todos obrigado vereador nada mais havendo a ser tratado invocando a proteção de Deus declaramos encerrado os trabalhos da presente sessão plenária ordinária e convocamos os nobres vereadores para a próxima sessão plenária ordinária em horário regimental muito obrigado e tenha uma boa noite a todos Wellness e internet online e